Oi pessoal, é a Raquel do Delírios, tudo bem com vocês? Como demorou a caixa desse mês, né galera? Como demorou? Chegava dezembro, mas não chegava a caixa de junho. Essa daqui é a caixa de junho e vai ser o nosso tema de hoje, ok? Então, antes de mais nada, já dê like no vídeo e se inscreva no canal. E eu tenho alguns pequenos avisinhos pra dar pra vocês, tá? O primeiro é que tá tendo sorteio aqui no canal. É muito simples a regrinha, é só ser inscrito e preencher um formulário. Então, eu vou deixar o vídeo aqui no card pra você se inscrever, tá bom? Pra você participar. A segunda coisa é que se você não viu o meu vídeo antes desse daqui, o vídeo anterior, eu tinha muitas meninas me perguntando por que elas não conseguiam assinar com o código de desconto a Glambox. Então, o que acontecia era que meninas que já tinham assinado em algum momento a Glambox não podiam usar códigos de desconto. Agora elas podem, tá pessoal? Então, se você quiser assinar a Glambox de novo e você já assinou em algum momento, pode usar o cupom de desconto que ele vai funcionar, tá? É Raquel Nitsky Semestral e Raquel Nitsky Anual. O mensal, o plano mensal deixou de existir por enquanto, tá? Pode ser que ele volte no futuro aí, mas por enquanto a Glambox pausou ele. E gente, não esquece que assinando o plano semestral você tem R$60,00 de desconto e caso você assine o plano anual é R$80,00 de desconto e você ganha sempre um presentinho da Glambox. O presente atual é uma nécessaire com mais três produtos. A Glambox tá atualizando as promoções muito rápido. Então assim, às vezes o que eu falo aqui, se você tá assistindo isso daqui 15 dias, pode ser que não esteja valendo mais. Então dá uma olhadinha no site da Glambox pra conferir, ok? Essa daqui é a Glambox de junho, tá? Eu tava muito ansiosa pra ela porque eu vi uns spoilers, né? Eu vi umas meninas, umas blogueiras grandonas recebendo e eu achei que seria muito legal. Porém não foi exatamente assim. É... Ai, tá ao contrário a caixa. Essa daqui é a caixa Que Bonito É, tá? É o tema meio que do Brasil, da Copa do Mundo. E vou mostrar pra vocês agora. Então, gente, a primeira coisa é que veio um produto e ele vazou. Então assim, tá um cheirinho de vinagre e de maçã na minha caixa. Eu abri, já subiu e tinha umas coisas melecadas e tal. Mas tudo bem. A primeira coisa que eu vi quando eu abri a caixa foi o Cremes Neutrox SOS. É um creme de tratamento instantâneo, tá? Da Neutrox. E ele serve pra hidratar profundamente. E o preço dele é R$15,75. Outra coisa que veio foi o Impala Esmalte Cons, tá? É uma linha da Impala. Eu fiquei meio chateada com esse. Porque eu vi umas meninas recebendo um desse que era rosa e vinha com uma necessaire assim, bonitona. Ai eu fiquei meio chateada que o meu veio verde com a cera. Ó, e o meu vem com a serinha, o esmalte e um chaveirinho, tá? A minha cor é o de boa. E esse kitzinho da Impala custa R$15,90. Outro produto é um óleo de germem de trigo da Flora Fiora. Ele é um óleo pra ser utilizado na pele, tá pessoal? Não é para o cabelo. E eles vendem em vários tamanhos. Esse daqui é o de 30ml e o preço dele no site é R$7,50. Ai, vamos ao produto que assim, ele me deixou meio triste. E sei lá, eu fiquei muito feliz quando eu vi que ia vir esse produto. Que é o batom do Pausa para Feministas. Eu sempre quis experimentar os batons do Pausa. Só que eu sempre deixava pra comprar pra depois, sabe? Eu sempre empurrava pra frente e falava, vai, onde eu compro? E eu fiquei muito animada quando eu vi que ia vir na Glambox. Esse daqui é da linha Era Uma Vez. Ou seja, eram uns tons meio diferentes que a Bruna lançou. E o meu veio na cor Let It Go. Eu até me animei quando eu vi a cor. Porque ele é meio nude, né? Ele é mais assim, mais a minha cara. Só que ele é metálico. Então eu fiquei meio, ai, sabe? E outra coisa, ele vence bem próximo agora. Ele vence no dia 28 do 8. Então assim, tenho dois meizinhos aí pra usar ele. E tomei assim, eu fiquei meio, ah, tá bom. Não era a cor que eu queria, mas pelo menos eu vou conseguir experimentar e sentir a fórmula e ver se eu curti. O batom da Bruna custa R$26,90. Por último, de produto full size, veio a sombra na cor bronze da Color Make. Eu nunca vi essa marca, tá, pessoal? Eu não conheço e eu não achei o site deles. Eu só achei pra vender no Mercado Livre. E no Mercado Livre ela custa R$12,99. Eu menti que era o último produto. Tinha o produto que vazou também. Que é esse selador de cutículas da Paiola, de vinagre de maçã. Ele está na cutícula, segura o pH e hidrata e dá brilho intenso. Eu não achei pra vender nem no site da Paiola essa versão de 100 EBL. Eu achei pra vender apenas a versão de 300, que custa uns R$40. Aí eu diminui o preço, né, pro 100, porque isso também não é uma amostra. Então isso existe pra vender, só não tem no site. E de acordo, né, com a medida que vem, eu estipulei mais ou menos que o preço deve ser uns R$15. Pessoal, então, esses foram os produtos full size. O total foi R$93,73, ok? Então assim, não foi uma caixa tão cara. E eu achei que não veio tantos produtos. De amostrinhas, veio um desodorante corporal da Cerealis, tá? De amaranto e vitamina E, que é uma hidratação energizante para a pele. Veio também amostrinhas da Neutrox, que eu acho que já veio em alguma outra Glambox. Que é o shampoo e o condicionador deles, tradicionais. Veio um demaquilante sabonete líquido da Yourself That Better You. The Better You, quer dizer. E eu achei, assim, me deu vontade de conhecer mais a marca pela linguagem visual deles. É bem simples, é bem clean. Então assim, é uma coisa que chama a atenção. E também veio uma amostra da La Flore, da Davene. Que eles lançaram agora a Del Colônia. A gente já recebeu a versão sabonete desse daqui. E eles estão lançando agora a Colônia. Deixa eu ver se eu gosto. É gostosa, gente. É gostosa. Eu não gosto tanto do sabonete, mas a versão Colônia deles é bem gostosinha. Como é La Flore também, bem cheirinho de flor. Mas é gostoso. Eu curti. Gente, seguinte. Essa caixa não foi minha favorita. Eu tava meio animada pra ela. Mas acabou que eu acho que o mix de produtos não foi legal. A cor da sombra eu gostei muito. Mas assim, é o único produto que eu fiz uau na caixa, sabe? Não passou nem perto das minhas caixas favoritas. Porém, assim, como a Gun Box tem vindo numa onda muito boa de caixas. Assim, tudo bem. Veio uma ruim, mas dentro de várias boas. Então, não me incomodou tanto. Porém, não curti. Não curti as cores. Não curti a cor do batom da Bruna. Nem do esmalte. Neutrox é um produto meio barato, né? Então, você fica meio... Ai, que triste que veio na caixa. Foi uma caixa que se pagou, pelo menos, né? Então, ok. A próxima caixa... Eu estou muito animada e muito ansiosa pra vir. É a caixa da Nina Secrets. É uma parceria com a Gun Box com a Nina. Eu gosto muito da Nina. Sou fã dela. Então, assim, tô muito ansiosa. Acho que vai ser uma caixa muito bacana por levar o nome dela. E sem falar que eu achei a caixa super bonita também, ok? Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido. Não deixem de se inscrever no canal, participar do sorteio e dar like no vídeo, ok? Um beijo e até a próxima.